Buracômetro Inclamação de buraco na zona leste de São Paulo resolvida pela rádio Band News FM Aê, Elaine Freires, que bom trazer notícia boa, né? É, a gente tenta solucionar aqui o buracone, que é a mistura do buraco com cone, né? Que foi tapado ali na rádio ao leste e a gente traz as imagens aqui E os ouvintes já estavam acostumados já, mais de um mês esse buraco, gente Perto do viaduto Bresser, quem passava ali pelo local, cruzando o eixo leste da capital em direção à região central Já estava bem acostumado com esse buraco de mais de 80 centímetros, faixa da direita, sentido centro O ouvinte Marcelo Folegatti mandou mensagens aqui para a central de ouvintes Para contar que várias pessoas precisavam desviar desta armadilha para não furar os pneus dos veículos Já está fazendo mais de mês que o buraco está lá E não é uma via qualquer, né? É a radial leste Uns 200 metros antes do viaduto Bresser E ele está crescendo Pode ver o tamanho do cone aí, já não é um cone pequeno, é um cone grande Após o contato da Band News FM, a Secretaria Municipal das Subprefeituras Vistoriou o local na terça-feira Fez a execução do serviço na faixa da direita da radial, sentido centro Próximo ao viaduto Bresser Só que tem uma surpresa aí, mais uma pegadinha O ouvinte Marcelo conferiu hoje a situação novamente Diz que o buraco foi tapado Legal Só que os cones permanecem no mesmo local Que absurdo Eles montam faixa reversível todo dia, de manhã, sentido centro e à noite, sentido leste E ninguém, nenhum CT, ninguém, chega a ser assim o cúmulo, né? Não é uma ruazinha de bairro, precisa alguém falar para a rádio, a rádio reclamar para tomarem uma atitude Atitude tomada, né? Mas os cones estão lá, vamos cobrar de novo agora, mais essa, né? É O buracone foi, fechou, agora ficou só o cone Cara, e como tem buracone, né? Na cidade Impressionante Não tapa e fica o cone É impressionante A quantidade de buracos que ficam assim, aguardando Bom, antes do cone Aliás, o cone é um coringa, né? É um coringaço, né? Vai lá, tem um semáforo que não está funcionando, tem uma faixa de bombas Põe o cone e fecha o cruzamento É demais, né? Chama o cone É impressionante Valeu, viu, Elaine? Obrigada e parabéns, né? Porque é isso, se a gente pode ajudar um tiquinho a pressionar para melhorar a cidade Nosso papel também é esse, né? Valeu Valeu